e Faltam trinta segundos para o ano novo. Vamos virar o ano com esperança, vamos olhar pra frente e realizar novas ambições pra fazer um Brasil melhor. Que seja o ano da retomada, com muita disposição, com mais solidariedade e certamente com sabedoria. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Atitude, otimismo e foco, tudo de bom em dois mil e vinte. Feliz ano novo. E aí 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 Obrigado.